A CIDADE NO BRASIL Mas lembro do mês A gente mal se conhecia Nos vimos apenas uma vez Mas foi como a fotografia De um velho filme francês Não fosse a roupa que eu vestia Naquele estilo New Wave Quem sabe eu conseguiria Chegar perto de você Adolescência vazia Eu tinha quase dezesseis Ninguém me compreendia Eu não compreendia ninguém Fiquei ali sentado Sentado sobre as mãos Pensando em te perder Querendo te encontrar E foi então que aconteceu Você me viu olhar E veio em minha direção Sorrindo disse olá E nesse dia começou A nossa história Que continua até hoje E só parece melhorar Adolescência vazia Eu tinha quase dezesseis Ninguém me compreendia E eu não compreendia ninguém Adolescência vazia Eu tinha quase dezesseis Ninguém me compreendia E eu não compreendia ninguém Será que eu sei Eu amo Legenda Adriana Zanotto